Nada demais! Disco! Calma! Companhia do governments! Eu vou ter que passar... Não tem condição, não vou apagar com quem... Se eu posso ganhar é esse... Eu vou pum mudar, meu ferim... Queria me levar em vida daquela forma... É esse cais... O cagador está esperando... Por esse medo que não entra ai... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL